Um grupo de especialistas descobriu que afinal o rei Dom Dinis não foi atacado por um urso, ao contrário do que conta a lenda. O esqueleto do monarca foi analisado por uma equipa de profissionais que estão a trabalhar na requalificação do túmulo de Dom Dinis. Reza a lenda que o rei Dom Dinis se envolveu numa luta corpo a corpo com um urso. Não se sabe ao certo em que contexto aconteceu o ataque, mas conta-se que ao ser perseguido por um urso, Dom Dinis, num ato de coragem e desespero, terá utilizado o seu punhal para matar o animal. Histórias sobre este ato de bravura têm sido contadas ao longo dos anos, cada uma com uma versão diferente, sendo que em comum tem apenas uma coisa. O rei matou um urso com as suas próprias mãos. No entanto, esta é uma lenda que, ao que parece, pode não passar disso mesmo. A antropóloga Eugénia Cunha, que faz parte da equipa responsável pelos trabalhos de requalificação do túmulo de Dom Dinis, revelou que não foram encontrados vestígios do famoso ataque do urso. Segundo a antropóloga, com experiência em ossadas medievais, se o ataque do urso é verdadeiro, não deixa o rasto no esqueleto. De acordo com o Jornal Público, a requalificação do túmulo do Menorca faz parte de uma iniciativa da Câmara Municipal de Otivelas, com o apoio técnico da Direção-Geral do Património Cultural. Através deste projeto, as investigadoras pretendem descobrir mais sobre a vida e a morte de Dom Dinis. A causa da morte é ainda desconhecida, mas Eugénia Cunha explica que a análise feita ao Escoleto do Monarca já permitiu recolher algumas informações. Por exemplo, os ossos do rei indicam que este não terá morrido na sequência de uma doença grave ou de um acidente. Também não foram encontrados vestígios de doenças como sífilis, tuberculose, osteoperose ou lepra. Além disso, a ontodologista Isabel Poires Batista explicou que o Escoleto não apresentava lesões ósseas traumáticas, como acontece no caso de um ataque com facas ou pistolas. Um dos grandes objetivos das investigadoras é fazer uma reconstituição facial do monarca e criar uma base de dados genéticos dos reis de Portugal. Os trabalhos de requalificação do túmulo, assim como o do Mosteiro, de São Diniz e São Bernardo, deverão estar terminados no final deste ano.